Amadeus, Jardim Catarina, 2020 Três horas da tarde no Brizola, intervalo Hoje nem tô com fome, vou direto ao pátio Vejo um mano correndo, na cintura um rádio Passou muito rápido, sumiu igual um rato Um barulho forte no momento não foi óbvio Depois me assustei quando avistei o helicóptero Preto, atrás de um preto, em uma moto Meus olhos filmaram tudo com um super foco Me abaixei quando ouvi as marteladas Debaixo do carro observando a estrada O mano acelera enquanto toma rajada Isso significa viver no tudo ou nada Eu exemplifico qual que é dessa jornada Tudo tem seu custo e sem liberdade A vida não é nada Vejo vários se jogando em vão e por nada Ainda não entenderam que postura não é má Então vai lá e racha a cara Acabar preso, morto ou no corpo Uma ferida de bala alojada Vivendo a vida, aprendendo com a dor de suas mancadas E seguindo regras por si próprios são ditadas Não, não é um inferno, essa é a minha área Não, não é um inferno, essa é a minha área Uma faixa de gaza, essa é a minha área Uma faixa de gaza, essa é a minha área Não, não é um inferno Não, 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 não é um inferno Não, não, não